Boa tarde a todos, convidamos a vereadora Delsa para secretariar os trabalhos de hoje e nesse momento peço a vereadora que faça a verificação de quórum. Boa noite a todos, temos dez vereadores presentes. Havendo número legal e sob as graças de Deus do por aberto essa sessão, peço a senhora vereadora que por favor faça a leitura do expediente. Décima oitava legislatura, sessão ordinária do mês de junho. Primeira reunião ordinária de 4 de junho de 2019. Expediente. Indicação número 4945, 2019. Do excelentíssimo senhor vereador Cláudio Tomás, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito Carro Vacol para limpeza e desobstrução dos bueiros e das galerias de águas pluviais ao longo da rua Juruá, principalmente no trecho próximo ao lote 60, quadra 73, Olavo Bilac, primeiro distrito deste município. Requerimento número 862, 2019. Do excelentíssimo senhor vereador Cláudio, consignando moção de aplausos ao ilustríssimo doutor Ronaldo Alves de Melo Júnior, médico, pelos relevantes serviços prestados no serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, ao desenvolver o brilhante trabalho em que revela sólida formação e vasta experiência. Requerimento número 863, 2019. Do excelentíssimo senhor vereador Adelza de Oliveira, consignando moção de congratulações à ilustríssima senhora Luana Nascimento de Andrade, técnica de enfermagem, pelos relevantes serviços que vem prestando na área de saúde, sempre demonstrando notório conhecimento, fruto de sólida formação técnica, sem abdicar das demonstrações de humanidade e empatia ao assistir os enfermos. Requerimento número 865, 2019. Do excelentíssimo senhor vereador Adelza de Oliveira, consignando moção de congratulações à ilustríssima senhora Esther Lúcia da Silva Ribeiro, assistente social, pelos relevantes serviços e serviços prestados aos duques caxienses, construindo uma trajetória profissional marcada pelo engajamento em prol da implementação de políticas públicas voltada a indivíduos em situação de vulnerabilidade, a fim de atender demandas de variados segmentos da sociedade. Requerimento número 868, 2019. Do excelentíssimo senhor vereador Nivan de Almeida, consignando moção de aplausos à ilustríssima senhora Lisandra Helena Lousada Silva dos Santos, técnica de enfermagem, pelos relevantes serviços prestados em prol da saúde e do bem-estar dos cidadãos no setor de vacinação da unidade pré-hospitalargem barriê, empatia e diligência, a fim de promover os cuidados necessários para a pronta recuperação dos enfermos. Requerimento número 871, 2019. Do excelentíssimo senhor, perdão, requerimento 870, 2019. Do excelentíssimo senhor vereador Wendel, consignando moção de aplausos ao ilustríssimo senhor Paulo Henrique Correia da Silva Alves, atleta de crossfit, cuja trajetória profissional, marcada pela superação dos próprios limites, dedicação ao treinamento, zelo por sua alimentação saudável e estilo de vida equilibrado. Presidente, só isso. Obrigado, secretária. Nesse momento, abrimos as inscrições para os vereadores que gostariam fazer uso da tribuna. As inscrições permanecerão abertas por dois minutos. Neste momento, convidamos o vereador Chiquinho Grandão para fazer uso da tribuna. O senhor, senhor presidente, queria dar uma boa tarde, noite. O que me traz aqui, senhor presidente, é que em audiência aqui nessa casa, é feito através da Secretaria de Fazenda e outras reuniões, foi questionado aqui a questão do IPMDC. Então, eu venho aqui nessa tarde e noite solicitar à presença da casa uma audiência pública para nós virmos discutir o IPMDC, o futuro do IPMDC e discutir os problemas também do IPMDC. Nós sabemos, sabemos que o IPMDC hoje não tem praticamente quase recurso nenhum em caixa, nós queremos discutir e saber qual vai ser a contribuição, qual vai ser daqui por diante a posição do IPMDC e temos algumas propostas para fazer, para melhorar também o IPMDC. Então, eu gostaria de solicitar essa audiência pública, chamar aqui o secretário de fazenda, administração, o conselho do IPMDC, o presidente do IPMDC, chamar aqui alguns conselhos até fiscalizadores, chamar também aqui o CEP, chamar a associação de funcionários, convidar vários segmentos para nós virmos discutir a questão do IPMDC, que é uma coisa séria no nosso município. Nós temos que discutir qual a importância do IPMDC hoje, discutir a sobrevivência do IPMDC, e eu tenho até a minha posição que eu acho que o IPMDC, propriamente dito, implantado aqui na nossa cidade, foi um erro do passado, que se hoje o IPMDC, os funcionários da prefeitura fosse CLT, se estiverem descontando o INSS, hoje não estaríamos com esse problema que nós temos município, que outros municípios não criaram, e hoje é por conta do governo federal. Vamos discutir também se há uma possibilidade, uma saída, para que todos os funcionários que entrem no futuro, seja descontado o INSS, que não vá para o IPMDC. Tem várias propostas, tem várias discussão que a gente pode discutir e buscar uma solução para o IPMDC, porque o que a gente vê hoje a título de IPMDC é que o IPMDC não sobrevive sozinho, se não fosse a prefeitura ele não estaria sobrevivendo, e hoje depende praticamente 100% da prefeitura, e se no passado, Beto Gabriel, se no passado continuasse no INSS, hoje não estaria com problemas que está tendo aí. Então nós vamos chamar aqui vários segmentos da nossa sociedade, membros da prefeitura, funcionários, para a gente achar aqui uma saída para o futuro, não é uma saída para agora, mas entendeu, Ivan? Presidente, é uma saída para o futuro. Não sei nem se tem essa saída também não, mas vamos discutir com os técnicos, vamos discutir com os profissionais aqui, para ver qual é a visão e qual é o caminho que nós temos para melhorar essa questão do IPMDC. Por isso que eu estou aqui pedindo essa audiência pública no final desse mês de junho aqui, para que nós possamos estar realizando essa audiência pública. Muito obrigado, Sr. Presidente, é uma boa noite. Continuam abertas as inscrições para os vereadores que gostariam de fazer uso da tribuna. não havendo nenhum outro vereador inscrito, não havendo nada para ser tratado nessa noite, dou por encerrada essa sessão, desejando a todos uma boa noite, voltaremos em dia e horário regimental. Tenham todos uma boa noite.